Você falou de Marketplace, a importância dele nesse contexto, né, Ale? E a gente sabe que realmente existe muita oportunidade no Marketplace. Eu até comentei em outros encontros que a gente teve, outras conversas sobre, querendo ou não, a escola que o Marketplace é para o seller, para o vendedor. Ele está ali no meio do dia a dia de vendas dele. E ele tem aquela questão de você realmente ter aquela forma de trabalhar como sendo o mais alto grau de excelência, de qualidade. E se você aplicar isso no seu e-commerce, na sua loja própria, no seu negócio online, em qualquer frente que você atue, com certeza você vai ter um desempenho acima da média, um desempenho de altíssima qualidade. E falando nesse sentido dos Marketplaces e tudo mais, até eu vou entrar nesse certame com você, que é sobre a diversidade. Você acha que realmente a gente vai ter nesse ano aquela... Claro, a gente tem a consolidação dos canais já tradicionais, mas a gente vai ter oportunidade em canais diversos, a gente vai ter possibilidades de estar em mais canais. E você, Alexandre Nogueira, vê isso com bons olhos, por exemplo, para o Parque do Sera? Boa. Nós tivemos, ano passado, alguns canais chegando. Então, o Shopee aparecendo como um canal e vindo do jeito que ele entra no mundo inteiro bagunçando. E só fazendo uma observação, já, desculpa te interromper, normalmente eu não faço isso, mas só fazendo uma observação, que eu achei fantástico isso, cara, de você falando de Shopee, e o Idéris, obviamente, está trabalhando com esse canal agora, e você acredita, cara, que nesse pequeno espaço de tempo, eu fiz uma análise para um trabalho que eu estou desenvolvendo aqui dentro do Idéris, ele já é a quarta maior integração em número de usuários dentro do Idéris. É assustador a velocidade que os caras chegaram, assim, mas só para fazer uma observação em relação a isso que você falou. Vamos lá, toca o barco. Boa, vamos embora, né? Não, está certo? E é um número legal, é um número legal de trazer, assim, o movimento que nós vimos, né? A Shopee, então ele chegou do jeito que ele chega no resto do mundo, ele sempre chega agressivo, torrando caixa, gastando dinheiro para fazer barulho, e foi o que ele fez aqui. Na minha visão, em algum momento, ele vai ter que profissionalizar um pouco mais os sellers. está tendo muito seller que está bloqueado em todos os canais de venda que estão vendendo lá. Então, em algum momento, isso vai pesar, sabe? Isso vai pesar, e eles vão subir a régua, mas eles estão fazendo a estratégia que o Mercado Livre fez lá em 2001, que era, cara, todo mundo pode, qualquer um pode, e vamos embora. Então, isso, eu acredito que é algo que vai continuar, e vamos ver ainda o que vai acontecer, né? Mas eu acredito que eles não vão sair, ficaram, vieram para ficar, vão entender até quando está no plano ser agressivo, então vai ter um limite, a gente está falando de Brasil, fiscal, logística, outras coisas, mas eles já chegaram redondinho, né? Já chegaram com PLP própria, chegaram com algumas coisas que alguns outros canais se movimentaram para não fazer. O Wish, no Brasil, não é de grande expressão como venda para marketplace, mas teve a abertura de IPO, então abriu capital na Bolsa, arrecadou capital, isso pode fazer com que o projeto mude até em termos de injeção de valor, então é mais um projeto para a gente ficar de olho. A gente tem a via varejo, que eu vou falar como se eles tivessem saído e o ano passado voltou para o cenário de marketplace, do meio do ano para frente voltou a acelerar, e eu acredito que 2021 vão acelerar demais, são oportunidades boas. Madeira, né? Virou mais um unicórnio, aí chegou a atingir um bilhão de valor de mercado, então um bilhão de dólares, então é mais um movimento super interessante que iniciou dos nossos unicórnios aqui de 2017 para frente, então o Brasil veio batendo, o unicórnio, e o Madeira fez esse movimento, achei super legal, porque ele é um marketplace nichado, e ele é um marketplace que tem tido um aumento de sellers, aumento de adesão, e consequentemente um aumento de venda. A gente tem a movimentação, esses caras eu acho que são intocáveis ainda, a gente não tem nem como falar que eles vão perder algo, que é mercado livre, atingiu o maior market share, a maior participação de mercado de todos os tempos, e ele cresceu mais do que qualquer marketplace, e até mesmo nos Estados Unidos. Então, quando você olha para o crescimento que o mercado livre teve na América Latina, nesse ano de 2020, foi extremamente absurdo, foi um negócio incrível, e eu acho que é só o começo, como diz o Andrezinho, que é tanto o meu quanto o teu amigo, é um beta contínuo, o negócio está sempre se aprimorando e melhorando, então eu acho que é só um movimento que consolida. Quando a gente olha Magalu consolidando também, Magalu investindo, o ano passado foi um ano muito importante, primeira entrada de sellers, e aí uma dificuldade até em saque, pós-venda, que eles sentiram ali, mas a entrada também trouxe a mudança do repasse, que eu acho que para o seller viabilizou e melhorou muito, e mostrou também que eles querem ampliar a malha logística, não acredito no Fulfillment a curto prazo, mas mostrou que eles querem ampliar a malha logística, que é um movimento interessante. E o B2W Marketplace também fazendo uma movimentação extremamente importante, acelerando também entregas locais, acelerando entrega rápida, abrindo algumas exceções do Fulfillment de taxas para poder aumentar esse serviço, mostrando que vai competir de igual para igual, nessa parte logística também, que o Melly é o campeão por enquanto, a parte logística é indiscutível, mas eles mostraram que estão indo atrás disso, tem novidade, amanhã eu já posso falar a novidade, na verdade hoje eu já posso falar a novidade, tem que esperar subir uma FAQ lá na B2W, na B2W Marketplace vai ter novidade, e a Amazon, que por enquanto a galera recebeu só a canequinha do Fulfillment, e aí estão esperando para quando pode mandar produto, mas quando sair o Fulfillment da Amazon a nível igual é nos Estados Unidos, abrir mesmo, eu acredito que já tem sellers em beta testando, quando isso sair aí também vai fazer muito barulho no mercado, então mais uma vez, o Brasil é o país dos Marketplace, é o país que mais tem Marketplace de qualidade no mundo inteiro, a gente tem os Ezinhos, tem os caras menores, e tudo bem, mas tem vários caras que despontam já em caras que o e-commerce desse Marketplace já faz um bi ou mais do que um bi de faturamento, então isso sempre tem oportunidade, C&A, Rehap, a galera vindo também, a C&A com um time super competente, trazendo pessoas que já passaram por B2W, passaram por outros Marketplace, então todos eles têm o que provar, eu acredito que os únicos que não têm o que provar no Brasil nesse momento ainda, a gente está falando de B2W, Magalu e Mercado Livre, o resto todos ainda têm o que provar, de verdade, dentro do cenário, a via voltando, etc., o Madeira se vai se refletir para a venda do Marketplace, então tenho que provar, mas são canais 100% show. Sem tecnologia não tem como, eu acho que isso já está mais do que provado, e já está mais do que visto, não tem como você ser multicanal sem tecnologia, primeiro que já começa a dar pau de estoque, então, e não tem como você escalar o seu negócio sem ser multicanal, escalar para valer o seu negócio, tá? Você pode atingir resultado, você vai atingir resultado, não estou dizendo que você agora tem que ir para todos os canais, eu acredito que, pô, estou integrado, eu uso Ideres, legal, estou usando Ideres ali, cara, o que o Ideres tem integrado? Você precisa saber, primeiro de tudo, você tem que saber isso, muita gente não se liga, e, pô, ah, não tem isso, e o cara fala, não, tem sim, faz seis meses que eu estou usando, o cara fala, ah, é, e eu estou aqui sem, então você tem que saber isso, mas as escolhas dos canais, primeiro de tudo, escolha executar, o Edu sabe que isso é uma realidade, às vezes, está tudo plugadinho lá, a pessoa tem dez, dez canais plugados, sei lá quantas integrações totais Ideres tem hoje, que a gente já passou bem mais de dez, tem dez canais plugados dentro do negócio, e aí o cara mandou cinco produtos para um, três produtos para outro, dez para outro, ou não mandou a curva A dele lá para o Magazine Luiza, mandou só, o que estava mais fácil, que estava pronto, cara, o resultado vai ser ridículo, ele vai ser baixo, ele vai ser pequeno, e não é culpa do canal, não é culpa da ferramenta, vai ser a tua culpa, então eu acho que ter a possibilidade de se plugar em vários, ela é fundamental, significa que você não vai ter que trocar o teu automóvel no meio, e aí não é nem o pneu, é o automóvel mesmo, então eu tipo, estou lá na minha integração, eu olho e falo, agora eu quero ir para o Magazine Luiza, porra, mas não tem, deixa eu trocar toda a minha integração para eu poder ir para o Magazine Luiza, não, então você ter a possibilidade de plugar, ela é muito importante, já funcionando, validada, com várias pessoas usando, então isso também é um ponto muito forte, e aí o outro ponto é a sua estratégia, ela tem que ser focar a energia no canal que você escolheu, pô, legal, estou lá no Ideias, tenho tudo no Mercado Livre, agora quero levar para a B2W, como é que eu faço? Seleciona lá a lista, pega os produtos que mais vêm e vai levar aquele produto de verdade, por quê? Porque quando você resolve integrar em um canal, você diminui a curva de aprendizagem e foca o teu esforço, o que é a curva de aprendizagem? Se eu falar agora, eu vou entrar em todos os canais que eu tenho a possibilidade agora, você tem que entender a regra, repasse, devolução, logística, como faz a integração, como envia, aí vai ficar tudo pela metade, então, porra, agora eu vou para a B2W, então vai, faca na caveira, vai lá, 15, 20 dias, B2W, se tiver integrado, usando Ideias, não é fácil, já está ali, já está na manga, não muda, o restante do jogo não muda, você vai aprender só como enviar produtos e aquela integração, a gestão de pedido praticamente não tem alteração, então o teu fluxo é menor também na aprendizagem por você gestar uma ferramenta que consegue fazer isso, então eu acredito muito nisso, entendeu? Eu vejo que muitas pessoas pensam ou em aumentar mix de produto sem critério e sem qualidade no anúncio, ah, tenho o que fazer, tenho 10 mil produtos anunciados, está tudo uma porcaria, tudo tem uma foto só, a foto às vezes está embaçada, não tem descrição direito, o título está mal feito, cara, não adianta, é melhor você fazer 100 muito bem feito, a integração é a mesma coisa, não adianta você falar por falar que está plugado em tudo, sendo que você não está executando, então, cara, vou fazer, executa e faz, né? E mais uma vez, o Ideas, eu já até perdi o caminho total aí do tanto de coisas que a galera está fazendo, está integrando e está, se mostrou um sistema atualizado, se mostrou como hub, um hub atualizado, um hub que, se sai um canal importante de como o Shopee tem se demonstrado, tem que provar ainda, mas tem, nesse momento demonstrado, o Ideas foi lá e rapidamente já se plugou, porque ele sabe que é inviável você ir para esse canal, se você tem uma operação que faz volume, a minha operação é impossível eu ir para lá sem integração, entendeu? Então, é um ponto que, quando você olha para isso, porque você não vai pôr em risco, né? Ah, eu vou testar aquele negócio lá sem integração, aí você põe em risco o teu mercado livre, o teu magazine, que às vezes sustenta tudo, o teu negócio. Então, o Ideas já se mostrou dessa forma, entendeu? E aí 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 E aí